Ei, 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 ei Peliculosa, perigosa, a novinha porsa Quando eu chego no baile naquele modelo Mandando o passinho dos maloca Ela joga um bum, 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 bum e desloca Ela joga um bum, 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 bum e desloca Os moleque embrasadão, mandando o passinho dos maloca Os moleque embrasadão, mandando o passinho dos maloca É mais uma do Dom de Opa e estourar de uma vez Jeida, tá ligado? Peliculosa, perigosa, a novinha porza Quando eu chego no baile naquele modelo Mandando o passinho dos maloca Ela joga o bum 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 e desloca Ela joga o bum 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 e desloca Os moleque embrasadão mandando o passinho dos maloca Os moleque embrasadão mandando o passinho dos maloca É mais uma do dom de um país, doura de uma vez J-DAN, tá ligado? J-DAN, tá ligado